Música 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 Que reino foi? Agora está dizendo Vai ser útil pra nós você não poder ser visto pelo trânsito do motor. Você sabe muito bem que eu nunca pensei em te matar. Você não vai fazer isso. Você nunca matou alguém, né? Eu não reagi nem quando ele me deixou nua. Eu fiz exatamente o que você disse. Eu fiz da sobrevivência a minha prioridade. E eu fiz aquilo.